Hoje você curte o baile da VJ Com uma diferença o Manubio tá de volta É só olhar pro lado pra tu ver os maçaricos Tem G3 de tambor e AK de 75 Vamo avançar nova cu e maldade vai ser o requinte Toma a nova Holanda, o PU vai vir de bem Geral já deu o papo, eu não sou o primeiro Em breve a nova Holanda vai ser bari de terceiro Então pega a visão, eu falo pra vocês Quem é da facção levanta a mão e faz o três Se não vier mandado, a gente vai abraçar Social já deu o papo, então pode baquear Se não vier mandado, a gente vai abraçar Social já deu o papo, então pode baquear O Vermelho é o caralho, Manubio parou o trem Temos o AK Trovão, G3 com o tambor de 100 Motoboy pode chorar, morreu agora suas esperanças Em breve a nossa tropa vai puxar pra nova Holanda Hoje você curte o baile da VJ Com uma diferença o Manubio tá de volta É só olhar pro lado pra tu ver os maçaricos Tem G3 de tambor e AK de 75 Vamo avançar nova cu e maldade vai ser o requinte Toma a nova Holanda, o PU vai vir de brinde Geral já deu o papo, eu não sou o primeiro Em breve a nova Holanda vai ser bari de terceiro Então pega a visão, eu falo pra vocês Quem é da facção levanta a mão e faz o três Se não vier mandado, a gente vai abraçar Social já deu o papo, então pode baquear Se não vier mandado, a gente vai abraçar Social já deu o papo, então pode baquear O Vermelho é o caralho, Manubio parou o trem Temos o AK Trovão, G3 com o tambor de 100 Motoboy pode chorar, morreu agora suas esperanças Em breve a nossa tropa vai puxar pra nova Holanda